Olá pessoal, aqui é o Tio Will. Vamos lá ver como é que faz o exemplo referente a esse tal de vetor normal? Vem comigo, vamos lá. Obtenho uma equação geral do plano que passa pelo ponto A e tem um vetor normal, esse 1, menos 1, 4. Legal? E nós temos dois modos de resolver a expressão. Olha, eu faço duas formas, não é somente para te dar uma variabilidade de solução, mas para você entender melhor a matéria. Legal? Na prova ou no exercício, faz sempre um só, o melhor jeito que você achar mais fácil. Mas lembre-se que às vezes o que é mais fácil para um exercício, primeiro modo, pode ser mais fácil o segundo modo. Então a gente faz várias maneiras como professor para te ensinar, para te mostrar outras soluções. Mas numa questão você pega uma solução e faz. Beleza? Então olha lá. Obtenha uma equação geral do plano. Então o que nós vamos fazer? Bom, lembrando que se nós temos um ponto qualquer, X, um ponto A que pertence ao plano e um ponto qualquer que nós queremos, isso aqui é o AX. Então vamos achar o tal do AX. E o AX, lembrando que X é XYZ, e X0, Y0 e Z0 é as coordenadas do ponto que ele já te deu. Isso aqui é o X0, isso é o Y0 e isso é o Z0. Então vai ficar X menos 1, depois Y0, que vale 0, e depois Z menos 2. Legal? O vetor normal que foi dado na questão, cadê o vetor normal? Está aqui, ó. É 1, menos 1 e 4. Então, se nós fizermos o produto escalar deles serem igual a 0, nós vamos pegar essa expressão, não é assim que a gente fez antes? Este vezes este. Então vai ficar X menos 1 vezes 1, mais este vezes este. Y menos 0 dá Y, vezes menos 1 dá menos Y. Z menos 2 vezes 4 vai dar 4, que multiplica Z menos 2. Vamos colocar o Zzinho aqui, né? Zzinho, ó lá, igual a 0. E aí vai ficar X menos 1, menos Y, menos Y, mais 4Z, menos 8, igual a 0. E daí nós vamos ter o quê? Qual é a equação do plano? X menos Y, mais 4Z. Aqui menos 8 com menos 1 vai dar menos 9, igual a 0. Aí, fechou a primeira explicação do primeiro modo. Legal? Mas qual será o segundo modo? Olha, interessante. Olha este segundo modo aqui. Segundo modo. Como fazer o segundo modo? A gente vai fazer o seguinte, cara. A gente vai pensar que se nós já sabemos a equação do plano geral, que ela é AX mais BY mais CZ mais 1D igual a 0, nós vimos a aula passada, aí nós vamos fazer o seguinte, cara, peraí. O que representa esse A, B e C? Não é exatamente as coordenadas do vetor normal? Então isso aqui não seria 1, ó lá, menos 1, ó lá, e 4? De graça, olha lá, 1, menos 1, e 4. Olha lá como é fácil de resolver. Para cada questão tem sua facilidade. O problema é que a gente não sabe o valor de D. Mas nós sabemos que esse ponto aqui, o ponto A, como pertence a π, significa que essas coordenadas jogadas aqui tem que dar 0, porque esse ponto pertence ao plano. Então nós vamos fazer o seguinte, o A, nós já sabemos que é 1, o X é este 1 que tem aqui, o B, sabemos que é menos 1, que ele vem no vetor normal, não é assim? O Y aqui, vale quanto? 0, 0, o C, nós sabemos que o C vale 4, o Z é 2, mais D igual a 0. Então com isso, observe que a gente só tem uma incógnita só, que é exatamente a incógnita D. Então nós vamos fazer o seguinte, olha lá que legal, D vai ser igual a quanto? Está vendo que zerou aqui? Aqui é 1, mais 8 vai dar, mais 9. E se 9 mais D é igual a 0, D vai ser quanto? Menos 9. Olha lá, não é da menos 9 antes? E nós temos então, de maneira rápida, aqui vai ficar 1X, menos 1Y, menos, espera um pouquinho só o D, mais 4Z, menos 9 igual a 0, duas formas de resolver, dependendo da questão. Legal? Então pessoal, sempre que eu tiver um exemplo, e se puder fazer duas formas, eu mostro, e aí você, pode inclusive pausar o vídeo agora, para gravar e anotar isso de maneira bem tranquila. Legal? Bom, vou fazer o exemplo 2 aqui, e para deixar só o exemplo 3 no outro vídeo. Então, observe aqui, exemplo 2, exemplo 2, Obtenha, uma equação, do plano pi, que passa, por A, e este A, falamos que é 0, 1 e 2, e tem vetores diretores U, de coordenadas 4, 1, 2, e vetor V, de coordenadas 2, 1 e, menos 2. Então só, o que nós vamos fazer aqui? Olha, a ideia é que ele te deu dois vetores agora, e te deu um ponto só. Legal? E vamos sempre fazer aquele desenhinho esquemático, que ajuda muito. Então, naquele desenhinho, a gente faz isso aqui, olha lá, coloca o tal do ponto A, que tem coordenadas 0, 1, 2, e o tal do ponto X, que é um ponto qualquer, desse plano pi, de coordenadas X, Y, Z. Legal? E aí, só que ele não te deu o vetor normal dele, mas olha o que a gente vai fazer então. Observe, o vetor AX, nós sabemos que ele está o quê? Que seria, X menos 0, que dá X, Y menos 1, que dá Y menos 1, e Z menos 2. Sabemos ainda, que se nós montarmos aqui, um determinante, com este vetor, as coordenadas do vetor direcional, que está no plano, sei lá, desse jeito aqui, e aqui, vetor 4, 1, e 2, e vetor 2, 1, e, menos 2. E se isso for igual a zero, você vai falar, exatamente, que nós temos um vetor normal, que é perpendicular a eles. Então nós vamos fazer o seguinte, como é que é o ponto determinante mesmo, você lembra? Uma maneira fácil de fazer, você duplicar essas duas primeiras colunas. Então nós vamos fazer desse jeito aqui, e olha lá, eu vou repetir, o determinante, tem um jeito de fazer direto isso aí, sem fazer duplicação de coluna, olha que legal, vou fazer um vídeo depois, só sobre isso aí, como é que a gente faz, tá? Então como eu quero só o determinante, eu não vou pôr igual a zero, porque eu vou duplicar, essas colunas. Legal? E vamos resolver, daquele jeitinho que você aprendeu lá no ensino médio. Você vai fazer, olha, esse vezes esse, vezes esse, menos 2x, esse vezes esse, vezes esse, aqui vai dar 4, portanto vai dar 4y menos 4, lembrar que esse 4 vai multiplicar o y menos 1, depois, aqui, 1 vezes 4 dá 4, 4 que multiplica z menos 2 dá, mais 4z menos 8, então na diagonal principal, nós vamos ter, essa expressão aqui, que vai dar, menos 2x, mais 4y, mais 4z, e aqui vai sobrar, menos 12. Vamos repetir esse processo, só que agora, para a diagonal secundária, lá de cima. Começando aqui, vai ficar o que? 2z menos 4, depois, 2x, e depois, 4 vezes menos 2 dá menos 8, que dá menos 8y, mais 8. Legal? E nós temos então, esse produto aí, que nós vamos fazer, nós vamos fazer, essa continha, e essa continha vai ser, 2x, depois, menos 8y, depois, mais 2z, e aqui vai sobrar, menos 4 com 8, vai dar mais 4. Agora, esse determinante vai ser o que mesmo? Resultado diagonal principal, menos resultado diagonal secundário, vai ficar, menos 2x, mais 4y, mais 4z, menos 12, menos, a gente vai fazer isso, menos, resultado diagonal secundário, que deu o que? 2x, menos 8y, mais 2z, mais 4, e isso, vai ser exatamente, igual, a zero. Resolvendo isso, você vai encontrar exatamente a equação geral do plano. Então observe, menos 2x com menos 2x, vai dar, menos 4x, mais 4y, aqui não é menos com menos, vai dar, mais 8y, com mais 4y, dá mais 12y. Depois, mais 4z, com menos 2z, dá mais 2z. E menos 12, com mais 4, com mais menos 4, dá menos 16, igual a zero. Se eu dividir tudo isso por 2, menos 2x, mais 6y, mais z, menos 8.